A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar Do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Traguendo na máu dereita espada da libertad Como se un nebío entrase de súpeto na ciudad Traguendo aguarno mástil, bandeiras de libertad A CIDADE NO BRASIL 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 E aí me de casar o gano Anque seña co raposo E lle de aceitar o rabo Pra que seña vanidoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sei tocar e sei bailar E tamén sei facelo tonto Como son filho dun prove Tenho que saber de todo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o raposo vai ao monte Pola rodaira do carro Levo os ollos na cabeza E o cu de baixo do rabo A CIDADE NO BRASIL 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 Verbo xido miña purria Quinter vas por areona E che de valdrín los zurrios E rosmar xen amorrona Ai delelo, ai dele Ai delelo, ai da nala Son de lugo, son de lugo E non lo podo negare Miraime pra miña cara O leite che pa dudare Ai delelo, ai dele Ai delelo, ai da nala Os amores dunha bella Son amores dunha santa Des que se deita na cama Toda noite o culle canta Ai delelo, ai dele Ai delelo, ai da nala Miña nai como era prove Fixas papas nunha ola E o como son filla dela O que rico que se foda Ai delelo, ai dele Ai delelo, ai da nala I delelo, ai delelo, ai de ochre Mai Non amores dunha qui G Era uma noite de lua, era uma noite clara Eu passava por o rio, de volta da lua, iñaba O pello na bandeira, que largava o parva e a água Ela lavava no rio, e uma cantida cantava Boca que beijou o brilho, o mar que bastou a estrada A xona meu reto, arcele, viña sabalada A xona meu reto, arcele, viña sabalada Santa Maria te axude, e se Lourenço te vaya Desparece a la bandeira, como fumeira espallada Onde as habanas tenderá, voce da sangue de xara Era uma noite de lua, era uma noite clara A xona meu reto, arcele, viña sabalada Dicando che veña en jana, mais disculpa que che diga Que che falta na cabeça, o que che sobra em barrija Ai lalbero, 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 lalbero Contigo en contradicción, pode estar un grande amigo Dúvida máis dos que están, sempre de acordo contigo Ai lalbero, 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 lalbero Ai lalbero, 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 lalbero Quem canta por conta súa, queres ser e con razón Antes gorrío na rua, carre e señor na prisión Ai lalbero, 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 lalbero Ai lalbero, 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 lalbero Ai tanto burro a mandare, en gomes de intelixencia Que as veces dou en pensare, que a burra o meu nascencia Ai lalbero, 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 lalbero Ai lalbero, 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 lalbero Que importa perder la vida, loitando contra traiciones Se a razón mesmo vencida, non deixa de ser razón Ai lalbero, 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 lalbero Ai lalbero, 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 lalbero Diz que vai frio nos montes galegos, diz que vai vento na beira do mar Diz que morreu a esperança no povo, diz que o futuro não pode arrumar Leia-se dele e os alofantes, os que se enfeñem o povo a fogar Leia-se dele e os alofantes, os que se enfeñem o povo a fogar Temos futuro, temos mañá, xa que Galicia pode esparrar Temos futuro, temos mañá Música 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 Diz que vai frio nos montes galegos, diz que vai vento na beira do mar Diz que morreu a esperança no povo, diz que o futuro não pode arrumar Leia-se dele e os alofantes, os que se enfeñem o povo a fogar Música E os alofantes, os alofantes, os alofantes, os alofantes, os alofantes E os alofantes, os que se enfeñem o povo a fogar Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se casarão Porque xa foi sacudido Minha queridinha farinha Não dá Porque xa foi sacudido Minha queridinha farinha Não dá Onde vai Maria? Onde vai Maria? Veio da verdura Que rico repolos Tengo señor pura Tengo señor pura, tenho señor pura Por baixo da saia Onde vai Maria? Veio da ensalada Que vai a festa E não vai lá A bella do pelo branco Que vai a festa E não vai lá Se ve tocar o gaiteiro Farruco Garrido E son milha pra gaita Se ve tocar o gaiteiro Farruco Garrido E son milha pra gaita Quando vai Maria? Quando vai Maria? Veio da verdura Que rico repolos Tengo señor pura Tengo señor pura, tengo señor pura Por baixo da saia Onde vai Maria? Onde vai Maria? Veio da ensalada Que rico repolos Tengo señor pura Tengo señor pura, tengo señor pura Por baixo da saia Onde vai Maria? Veio da ensalada Tengo señor pura, tengo señor pura Dame lume, joana Polo vertedeiro Que não me conhece seu sonche o ferreiro Se tielo ferreiro, sube pra sobrado Comerá o caldo no medio ferrado O medio ferrado, não quero nem ver E eu tenho um canzinho, larim, pum, pum, que já me mantém E um canzinho, não há quem quer, larim, pum, 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 corre a frecela E um canzinho, não há quem quer, larim, pum, pum, corre a frecela Sete é um canzinho que já te mantém Porque andas tentando o meu proceder O teu proceder, se eu teño tentado E por bem o dava, se eu viña, roubalo Se eu viña, roubalo Se eu viña, roubalo E me lo chutar, que no meu chutar, larim, pum, pum, tamé, ladrão E um canzinho, não há quem quer, larim, pum, pum, corre a frecela E um canzinho, não há quem quer, larim, pum, pum, corre a frecela E um canzinho, não há quem quer, larim, pum, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.